You don't think about tomorrow You don't think I follow your sorrows All the things you love aren't powerful And when I'm late, when I'm late Acender um só pra nós Viajar nas mudas do seu corpo Acho que tem algo entre nós Te coloco sempre muito esforço Agacha, menina, pra eu ver Mostra seu talento, pavocada Talvez eu lembrei de você Talvez eu esqueço as outras Agacha, menina, pra eu ver Mostra seu talento, pavocada Talvez eu lembrei de você Talvez eu esqueço as outras Agacha, menina, pra eu ver Mostra seu talento, pavocada Talvez eu lembrei de você Talvez eu esqueço as outras Eu te encontro, menina, do topo de ganho E já faz um tempo não te vejo por aqui Parar meu joelho assim na batida Da mão pra amiga e vai descendo pra mim Eu te contei na pista No copo de bebida Dança com a batida Não puxa, puxerinha Faz vídeo pro seu rostão Pra que na foto é amigo Tá de ter de piscina Ela senta e pica Deixa nós viver a vida Pra se te adenar, lina Ela tenta por cima Ela que cai Agacha, menina, pra eu ver Mostra seu talento, pavocada Talvez eu lembrei de você Talvez eu esqueço as outras Ela pega um, dois, três Abra o dono em um mês Nunca deixa escapar Porque passa no radar Deixa os caras gamadão Usa de pano de chão Faz rodízio de colchão Não tem coração Ela não quer namorar sério Ela não quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do chat Ela não quer namorar Ela não quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do chat Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do chat Nunca deixa o jardim Pra pra eu ver Mostra seu talento Por favor, caramba Talvez eu lembrei de você Talvez eu esqueço as outras Desculpe, caramba Abra o dono em um e-mail Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau